É, com o mouse quebrado? Kailani Para pãozinho, tá milionário e não tá conseguindo poupar mouse É, já pensou? Achei de a low job na sala É que mouse, eu moro nos Estados Unidos, cheguei em um dia aqui, se eu comprar Eu compro hoje e chego amanhã, né, o mouse Agora esse filha da puta tem W Dan Long B, cara, indo pra casa Você vai fazer a boa, mano, ó Se ele olhar aqui, eu vou te ultar, Jota Caralho, meu, o cara tá puto O cara que tá me queimando, porra Tem nem como me queimar mais Vai fora, né, porra, o... Aí, pepezinho Vai logo, vai logo, vai logo, vai logo JOKER FILHO DA PUTA Ah, cara PORRA 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 JOKER Meio eu vou que ele é ae aí eu morri eu fui pro caralho eu não há talvez né Tá de sacanagem Caralho, onde você foi com a C4, viado? Calma, calma Ah, você não vai plantar aí não, filha da... Ah, qual é, Joker? Não, vamos plantar, vamos plantar, vamos plantar Puta que perda Pera aí, tá o Conec B aí, olha o Conec B, viado Olha o Conec... Caralho, Joker, olha o minimapa, cara Presta atenção no teu time Aí, ó Joga muito, mano, falei? Ah, mandei um caralho Porra do mouse, cara Mano Mano, que trabalho Mano, que eu já vejo o Subpríncipe Você me mata antes de aparecer Vai, vai Ah, Jonzinho, apelão, mané Caralho, caralho 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 No Ping, lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o BoostFS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Ah, mano, se não fosse o mouse, pô, ficava o dia todo aí com o seu, meu irmão, hein? Mas, meu, o Zinho é integrado ou não, né? Não. Nenhum, ué. Tá uma placa velha aí, mano. Tipo, o mouse era bom e tal, tá ligado, mãe? Consegui me adaptar aí. Muito cego. Não é, hein? Tchau, 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 tchau. Meu Deus, como é que deu tudo conta, cara? Percebi. Percebi. Ah, cara, o time aí tá o osso, miado. Mas eu que pusei uma coisa que ele. Tá bom. Tá nela. Merlin. Ele tá no... Eu acho que tá lá, hein? Nada B. Fala dele, fala dele, o cara. Parece que se esforçou, mané. Aqui é a carta mesmo. Ele fez alto. Tá janela aí. Não, não, laranja. Os dois? Tá, laranja. Batei onde, ó. Batei na tela. Bestei. Não sei, não. Ei, tá na janela, cara. Batei a... Não, meu time tá... Ele tá com uma arma aqui, cara. Só correndo. Aqui, cara. Ai, que bosta, velho. Esse jogo não dá, não. Meu Deus. 80, vivo. 80, fundo, ar. Caralho, cara. 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 Caralho, cara.